E olha, o adolescente de 13 anos com suspeita de tumor raro no pulmão precisa da sua ajuda financeira. Eles precisam fazer o tratamento em barretos. A mãe, a família, os amigos estão se mobilizando para que consigam o recurso. Você sabe que não é fácil ir para outra cidade. O governo até ajuda com a passagem, mas a estadia é muito cara. E não é mantida pelo governo nem pelo poder público. E essa mãe está desesperada, precisa da sua ajuda. E você sabe, né, quando você está com uma criança enfrentando um problema tão grave, ela está fragilizada, entra em desespero, mas você pode fazer a diferença. Observe bem a matéria, como você pode ajudar e, em sequência, já faz aí a sua doação, tá bom? Olha só. O João, ele teve um episódio de febre, né, durante três dias. Ele teve três dias de febre de 40 graus. E o João, ele sempre teve uma saúde bem forte. Ele nunca ficou nem gripado. Há cerca de quatro meses, o menino João Bernardo, de 13 anos, foi diagnosticado com um tipo raro de tumor no pulmão. Desde então, a família vem batalhando para conseguir realizar exames mais detalhados e fazer uma cirurgia de urgência. E eu achava que fosse só uma gripe. O médico receitou ali, passou um raio-x e, quando a gente fez o raio-x, viu que todo o pulmão direito dele estava comprometido com alguma coisa. No começo, acharam que pudesse ser líquido no pulmão, que pudesse ser uma pneumonia. Depois, os sintomas, por causa da perda de peso, né, acharam que pudesse ser tuberculose. Então, fizemos todos os exames para tuberculose e, ainda assim, trataram ele durante quatro dias para tuberculose, com todos os antibióticos. Mas os exames chegaram todos negativos, aí suspenderam e a gente começou outra bateria de exames. Durante um mês, a gente foi tratado tentando diagnosticar uma causa possível, o tipo de tumor. Sabe-se que é um tumor, que é benigno, mas, por algum motivo, ele é muito complexo e continua crescendo, se desenvolvendo. Então, na última tomografia que ele fez agora, em janeiro, mostrou que já tinha evoluído, né, a massa estava em expansão. E ela já tinha envolvido vasos e artérias muito importantes da caixa torácica e está bem perto, né, encostando no coração. Então, disseram que a cirurgia é inevitável e que ela tem que ser feita com urgência. A mãe dele, Janaína, é policial militar e precisou se afastar do trabalho para cuidar da saúde do filho. Os irmãos de João são muito apegados a ele e, desde que tiveram conhecimento do que estava acontecendo, se aproximaram mais ainda para apoiá-lo nesse momento. Por enquanto, ele não pode fazer estripulias, mas tem fé de que em breve poderá correr e brincar normalmente. O que você gostava mais de fazer, assim, que agora não pode mais? É, eu acho que brincar ao ar livre e tal, fazer brincadeiras como pega-pega, ou então brincadeiras que geralmente correm, né. Agora eu não posso mais. Por enquanto, não. Piscina também era outra coisa que eu tentei já fazer enquanto eu estava com esse negócio, mas não consegui também. Eu acabei entrando em crise de tosse, fiquei de cinto, de cinto, de cinto. Não consigo ir na piscina mais. Como o João não consegue dormir na cama por causa do desconforto, que é muito grande, a saída que ele tem é ter que dormir nessa poltrona para poder facilitar. Mas, mesmo assim, as crises de tosse continuam, né, te atrapalham. Como é que você faz, João, aqui para dormir? Que posição você dorme? Porque é muito desconfortável dormir também numa poltrona, né? É, eu tento me ajeitar ao máximo, eu tento ficar de lado e tal, e quando vai acalmando a tosse, eu vou me ajeitando até que eu ache uma posição que eu consigo dormir. Que acaba, eu só consigo dormir quando acabam as crises. João viaja com a mãe ainda esta semana, mas não sabe quando volta. E por isso, a corporação da Polícia Militar de Rondônia, a qual Janaína faz parte, fez uma vaquinha online para ajudá-la a pagar as despesas que terá durante o período que vai ficar com o filho, no Hospital do Câncer de Barretos, em São Paulo. E toda ajuda é bem-vinda. Os próprios militares, né, por iniciativa dos militares, eles iniciaram uma campanha online, né, uma vaquinha online, tem um link para a vaquinha, para poder estar direcionando esse recurso. Porque eu tenho as outras quatro, né, os outros três crianças, então, como eu tenho quatro filhos, e eu vou ter que ajudar a manter a casa aqui em Porto Velho, né, que eu moro de aluguel aqui. E agora a gente está indo para São Paulo, né, e lá a gente vai ter toda uma despesa e um curso também, né, de viagem. Apesar de eu estar indo via TFD, o Estado paga apenas a passagem. Apesar do susto e da preocupação, toda a família está confiante em dias melhores. E tudo o que o João mais quer é... Voltar melhor. Está tudo certo, viu? Sei que a gente já tinha reforçado hoje à tarde no Cidade Alerta, pedindo ajuda de todo mundo. Esse horário, tem outras pessoas, né, que chegaram do trabalho agora e estão nos acompanhando, com um coração gigante, que gosta de ajudar, que gosta de transformar vidas. Inclusive, algumas pessoas já estão entrando em contato aqui. O empresário Tito Cordeiro também disse que já vai ajudar, já vai entrar em contato. Está aí, olha, gente, tem... reforça o e-mail. O e-mail é o pix dela. Cadê? Coloca aí o e-mail dela. Volta lá e coloca. E tem essa vaquinha aí. Lá embaixo, tira uma foto, depois você digita todos esses números aí. Vaca, V-A-K-A-M-E, ponto M-E, V-A-K-A, ponto M-E, barra, vinte e sete, zero, quatro, um, três, sete. Se você for lá no... Coloca lá no Google. Se você colocar esse endereço aí, vai cair direto aí. Esse daí é o oficial para ajuda de curso da cirurgia do João, tá bom? A meta é 15 mil, estão chegando aí a 7 mil. Você pode ajudar por aí pela vaquinha online ou você pode também mandar via pix pelo e-mail da mamãe do João, tá bom? Dá para voltar aí, meu diretor Gleides Alexandre, para a gente colocar mais uma vez? Então, depois você... Quando a gente for para o intervalo, você volta lá, pega. Que no intervalo, na volta do intervalo, a gente vai colocar mais uma vez para o pessoal que de repente não conseguiu anotar, tá bom? Vamos para o intervalo, a gente volta já já, não saia daí. E se já está com o celular, já está entrando na internet, ajuda o João. Deus vai ajudar em dobro a sua vida, tá bom? Voltamos já.